Olá, professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Dentro do combinado que você esperava na sua coletiva pré-jogo, disse que tentava a entrada do Levaian para fazer ali um teste e aproveitar, claro, o Botafogo fechando um pouquinho mais, evitando chutes de fora da área. Só que hoje nós tivemos muitos chutes de fora da área. O Botafogo talvez foi uma das partidas mais esquisitas ali no sistema defensivo, não tomou gol, mas tomou bastante sustos. O que precisa corrigir ali atrás para a sequência, principalmente no mata-mata? Bom, boa noite a todos. Primeiro, queria a minha coletiva e agradecer ao torcedor do Botafogo que veio em bom número nessas duas últimas partidas e hoje teve uma participação muito bacana, muito positiva durante todo o jogo. E é isso que a gente espera do torcedor, no momento agora que está se aproximando, no momento decisivo, do grande momento do ano e a gente consiga ter essa parceria aí no jogo, talvez o jogo mais importante aí da temporada. Em relação à partida de hoje, a gente sai muito feliz pela vitória em razão, assim, de enfrentar um adversário de boa qualidade que na última partida conseguiu vencer a equipe do Cuiabá bem, fez 3x0 contra o Cuiabá. É uma equipe que, se você pegar a pontuação da tabela, não condiz com a qualidade do time deles, até porque no primeiro turno todo eles jogaram com o time reserva, porque eles estavam focando na segunda divisão do Campeonato Gaújo. Então, um time muito qualificável que conseguiu envolver a nossa equipe em alguns momentos, tanto no primeiro tempo quanto no início do segundo. Depois conseguimos organizar um pouco a equipe ali, fechar um pouco a entrada da área com a entrada do Salino e dificultamos. Nossa equipe tem o melhor ataque da competição, são 30 gols marcados em 17 jogos. É uma equipe que tem uma característica ofensiva muito grande e acaba, em alguns momentos, possibilitando o espaço para o adversário. Nós não queremos perder essa característica, não vamos perder ela. Agora é claro que a gente vai tentando buscar o equilíbrio. A gente, de uma certa forma, na entrada da área ali, a gente teve um pouco de dificuldade. Depois com a entrada do Salino, para fechar um pouco o meio ali, junto com o Yuri e o Léo Baiano, a gente conseguiu diminuir esse tipo de situação. Depois o adversário acabou se arriscando um pouco mais, teve algumas situações de gols. Mas mesmo assim, a nossa equipe foi perigosa em alguns momentos, em situação de contra-ataque, aproveitando um pouco o espaço que a equipe do Ipiranga estava nos dando. Mas, de um modo geral, não foi uma partida brilhante do Botafogo, mas foi uma partida onde nós somos eficientes, as poucas chances de gols que nós criamos, nós conseguimos converter. E eu acho que nesse momento, mais do que uma partida vistosa, a gente precisa de resultado para a gente tentar essa classificação em primeiro ou segundo, para trazer a decisão aqui para a Ribeirão. Parabéns pela vitória. Léo, você faz poucas alterações táticas ou técnicas. Você é muito fiel aos jogadores que têm, provisionalmente, a titularidade. A única posição, o Serginho, o Jussa e agora o Léo Baiano, é onde você parece que ainda não encontrou a fórmula ideal. Então, eu queria que você falasse do Léo Baiano hoje, a respeito dessa posição, e a situação que o Vansante colocou cá. Porque ele entra, ele dá assistência, ele faz gol, enfim, é uma pulga para o goleiro, o treinador, é um problema bom, mas você vai ter que resolver também. Bom, o Léo é o primeiro jogo dele, então, acaba de uma certa forma faltando um pouquinho de ritmo e também de conhecimento e trozamento com os demais companheiros ali. E acaba também pela maneira que a gente vem jogando, praticamente quatro homens de frente, como o Everton exerceu a função de meia ali, mas é atacante. Então, acaba os volantes ficando um pouco expostos ali. Claro que no momento certo a gente vai fechar um pouquinho mais ali, mas nesse momento que a gente precisava muito da vitória e arriscar um pouco mais, a gente manteve essa estrutura praticamente de quatro atacantes. Aí acaba o volante ficando um pouco exposto, tanto o Hidro quanto o Yuri, mas no meu entendimento ele fez um bom jogo para a função dele ali, conseguiu fechar em alguns momentos o espaço, apesar de ele ter um meia muito qualificado, o Rafinha e os dois jogadores de perada, o Jean, o garoto que estreou hoje, vindo muito por dentro, jogando entre linhas ali, acabou fazendo um pouco de superioridade em cima dele do Yuri. Mas é um jogador que eu acho que ganhando ritmo aí, nos ajudou com uma dificuldade que a gente vinha sofrendo, na bola aérea defensiva, foi muito bem nesse quesito. E depois, no segundo tempo, quando ganhou um pouco mais de confiança, organizou a saída de bola. O Daniel é um jogador jovem, de muito potencial, ofensivamente ali tem muita qualidade, batida de bola muito boa, um jogador importante, é claro, que vai ganhando o seu espaço, assim como o Caio Dantas conquistou, assim como o Carlos Henrique conquistou, isso tudo é merecimento. Agora é claro que a gente também, como eu falei em alguns momentos, do João Lucas, o João Lucas, que hoje é um goleiro que algumas pessoas tinham dúvida no início, porque não jogava, agora fez alguns jogos na temporada, mas o Thiago hoje mostrou porque, é o titular, experiência, é um goleiro extremamente qualificado. Assim como, ao menos, também a questão do Peri, o Vançã é um bom jogador, mas o Peri hoje ainda é o titular, claro que a gente vai fazer uma série de avaliações em cima do adversário, se tiver a gente fazer mudança, não vou me admitir, mas nesse momento, a gente tem que dar uma estabilizada para passar confiança para a equipe, até porque a gente mudou todo o time, a gente tinha uma equipe no Campeonato Paulista, se a gente buscar, aí mudou mais do time titular, mais de 60%, aí você muda para a Série C, de um modo geral, são poucos jogos, são 17 jogos, e a gente dentro da Série C, tivemos mudanças, então a gente vai mudando, igual mudamos hoje, acaba perdendo um pouco o entrosamento, e agora a gente precisa definir uma base aí, dar entrosamento para ela, para os dois jogos finais. Então pensando nesse entrosamento, você acredita que o Botafogo, independente do resultado do operário de final de semana, o Botafogo precisa, no último jogo, se quiser ficar em primeiro lugar no grupo, o Botafogo vai com a força máxima, se tiver em maus para esse jogo, contra o Tom Bense, ou é momento de dar uma roupada, segurada, e quem está pendurado com dois cartões, já não terá o Hérgio Tom Santos, que recebeu o terceiro amarelo? Bom, a gente esperar o resultado, principalmente nesse resultado de hoje, né, o Tom Bense e o Cuiabá, caso de um empate, uma vitória do Tom Bense, possivelmente, ele já vai nos garantindo, no mínimo, a segunda colocação, mas a gente vai tentar, assim, a busca também pelo primeiro lugar. Vamos avaliar ainda, a ideia é mandar sempre que possível a melhor equipe possível, né, então, independente, é claro que a gente não, também não vamos correr risco, se tiver igual o Peri hoje, se fosse o jogo decisivo, talvez ele jogaria, mas, assim, claro que o jogo tinha um caráter de decisão, mas não aquele jogo final, e, e a gente resolveu, junto com o departamento médico, o departamento de fisiologia, não correr o risco dele ter um estiramento muscular, até porque ele teve um edema, e perdeu o jogador, para o restante da competição. Agora, vamos avaliar, segunda-feira, a representação, né, temos alguns jogadores pendurados, com dois cartões, não zera, né, mas, nesse momento, a ideia é ir para Tomos, e mandar a melhor equipe possível, para a gente conseguir um bom resultado lá, e tentar terminar em primeiro ou segundo. No segundo tempo, você optou mais uma vez, pelos três golanos, é um mistério do jogo, que já é realidade na sua cabeça, principalmente, para um goelo fora de casa, importante? Ah, é algo que a gente, a gente vem trabalhando, né, contra, contra o Cuiabá, não funcionou muito bem, mas, foi toda a mecânica do jogo ali, não encaixou, hoje, a gente já conseguiu, fechar um pouco mais o espaço, e ter um pouco mais de equilíbrio, no momento que o adversário teve o pênalti, dispensou ali, foi um momento que a nossa equipe, estava bastante desequilibrada, com a entrada do Leandro, conseguimos o equilíbrio, talvez perdeu um pouquinho, em termos de entrosamento, que é natural, mas, é algo que a gente vai continuar insistindo, porque, vai ter determinado momento, que a gente não pode jogar tão exposto, como a gente jogou, né, então, a gente tem que estar sempre buscando esse equilíbrio. Fondé, o Tio provavelmente não volta, para os jogos decisivos do Botafogo, você deve continuar insistindo com o Everton Santos, ou você pretende colocar um marquinho, já no mata-mata, colocar um meia ali, porque, em sete momentos do jogo, a gente tem a impressão, que o Botafogo fica com quatro atacantes, com o Everton Santos. Não é a impressão, são quatro atacantes feitos. Então, você pretende colocar um meia, de verdade, nos jogos, nas quartas, no final? Depende, vamos avaliar, a gente, dessa forma aí, nós vencemos três jogos, então, nós buscamos alternativas dentro do elenco, tanto para jogar dentro de casa, quanto fora de casa, mas esse elenco tem uma característica ofensiva, é o melhor ataque da competição, tem os dois artilheiros da competição, e eu vou tirar isso daqui. André, quando eu trabalho com os companheiros das ilhas, eles são aí, depois, mas ele entrou ao vivo, então, o fato de algo, não tem que tratar dele, o Iamata vencer, mas é o jogo, pode ser que ele vence, pode ser que ele não vence, se ele empatar, por exemplo, ele não cansa mais o Botafogo, mesmo assim, você mandaria uma equipe titular para Tombs? Olha, a gente, nós vamos sempre pensar no que é melhor para o Botafogo, né, então, claro que a gente tem que respeitar os adversários também, vai estar brigando por alguma situação, e isso tem que, tem que sempre existir o respeito, mas, hoje, qualquer jogador do elenco do Botafogo, hoje, nós temos dois jogadores, e vocês acompanham dia a dia aqui, de treinamento, sabem, que nós temos dois jogadores para cada posição aí, é só pegar os treinamentos aí, principalmente quando a gente faz um trabalho tático mais aberto, um chamado coletivo aí, é sempre muito equilibrado, então, qualquer equipe que a gente mandar a campo lá, com certeza, o Botafogo vai competitivo para o jogo. Léo, analisando outro grupo, a gente tem o Botafogo da Paraíba, de uma crescente, tem o Santa Cruz, que vem, alguns jogos também com dificuldade, mas nem conseguindo os resultados também, hoje, talvez, quando eu peço em segundo lugar, no terceiro lugar do grupo, seria um futuro adversário do Botafogo, o que você já analisa no outro grupo, o que você pensa, para o Botafogo na próxima fase? A gente já vem, assim, monitorando, é claro que o foco é sempre na nossa chave, nos nossos adversários, principalmente os próximos adversários, mas a gente, nós temos um departamento de análise, que é composto pelo Henrique Furtado, e pelo Gustavo Diabu, que vai buscar bastante, já estão buscando bastante informações nesses adversários, na semana passada, o Renatinho, que é o meu auxiliar, viajou para o Nordeste, ficou quatro dias lá, assistiu quase todos os jogos da outra chave, então, a gente, com certeza, chegar no mata-mata, independente do adversário, e a gente vai procurar fazer um estudo bastante minucioso. a gente vai procurar um estudo bastante minucioso.